Olá crianças, eu sou Sônia Vrubleski, artista plástica. Bem-vindas ao canal Arte com Bíblia. Vamos começar com oração, juntos com o Benjamin. E em seguida com uma linda história da Palavra do Senhor Jesus. Senhor Jesus, meu grande amigo e salvador, muito obrigado por tudo o que tens feito por nós. Que sejamos fiéis a Ti todos os dias da nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos. Em Teu nome, amém. Hoje vamos continuar aprendendo sobre Abrão, um servo do Deus Altíssimo, que foi muito fiel a Deus. Nossa história de hoje está em Gênesis capítulo 14, quando Melquisedeque, servo do Deus Altíssimo, abençoa Abrão. Vamos descobrir como isto aconteceu? Lembram que Ló morava com Abrão e ele escolheu a região de Sodoma para morar? Sodoma era uma cidade muito bonita, mas havia muita maldade naquela cidade. E na Palavra de Deus nos conta que naquele tempo houve uma guerra entre cinco reis contra quatro reis. E Sodoma foi tomada pelos inimigos. Eles levaram todo o povo como prisioneiros, inclusive Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, foi levado como prisioneiro também. Ele, todo o povo da cidade e todo o mantimento, todas as riquezas que ali havia. Mas, quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos em sua casa. Era ao todo trezentos e dezoito homens. Eles foram, junto com Abrão, à procura de Ló e o encontraram, derrotaram o inimigo e trouxeram não somente Ló de volta para Sodoma, com todo o povo e os seus pertences. Por causa desta grande vitória, Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, ele veio abençoar Abrão. Ele disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. O sacerdote Melquisedeque nada pediu a Abrão, apenas queria abençoá-lo. Mas Abrão deu a Melquisedeque a décima parte de tudo o que tinha trazido de volta, porque o coração de Abrão era generoso e não estava nas riquezas, mas sim no reconhecimento que Deus era com ele e estava com ele. E Deus o abençoava em tudo e lhe dava grandes vitórias. O rei de Sodoma quis a Abrão agradecer com uma grande riqueza, mas Abrão não aceitou nada dele, porque a vitória foi Deus que lhe deu, como tudo o que ele possuía. Só Deus o enriquecia. E o rei de Sodoma queria se gloriar, dizendo que ele estava deixando Abrão rico. Deus abençoou Abrão e abençoa você também. E ninguém pode roubar a glória que é de Deus. Momento da Arte Vamos desenhar e pintar uma linda cidade? Só que a nossa cidade não é igual Sodoma, que era uma cidade cheia de pecado, cheia de maldade. Nossa cidade vai ser bem colorida, cheia de alegria, repleta do amor de Jesus. Música 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 Amém. Vamos iniciar pintando o céu usando as cores branca e azul Cores da estrada Beige e um pouco de alaranjado Vamos usar um pouquinho de cinza é uma mistura de branco com preto Para pintar o jardim use verde escuro e um pouco de amarelo limão Estou usando agora um verde bem escuro Nesse traço que estou fazendo você pode usar marrom bem escuro ou um pouquinho de preto e um pouco de amarelo limão Faça o telhado nas casinhas bem colorido As paredes A pintura das casinhas pode ser bem colorida conforme a sua preferência E aí A pintura das casinhas bem colorido A pintura das casinhas bem colorido Para fazer traços e pintar janelas e portas é importante usar um pincel que seja bem fininho Eu gostei tanto de pintar esta cidade colorida que eu pintei dois quadrinhos Um no caderno de desenho e o outro em um papelão Em um pequeno pedaço de papelão eu fiz uma outra cidade e aqui está ela E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti